Hoje eu sei, tudo mudou O que eu sinto por você Não dá mais pra esconder Não vou esconder Mas ia ser assim Um filme com um final feliz É só você olhar pra mim E ver que quero você Eu quero você Ei, baby Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Você me faz também Vem me fazer feliz Nunca mais Vou esquecer Vem que você me fez sentir Eu aprendi a amar Amar, te amar Te amar, te amar Ei, baby 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 Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Você me faz Você me faz também Vem me fazer feliz Sem seu amor Não posso mais viver Mas quando você está perto Eu me perco Tentando dizer O que sinto Vem, baby Vem, baby Vem, baby Preciso te dizer Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Eu amo você Você me faz também Você me faz também Você me faz também Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Eu aprendi a te amar Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar Te amar, te amar Obrigado.